Porque o lance não é você ficar tocando 20 anos triste desse jeito. Ninguém aguenta, né? Tá doido? Tem que fazer coisa diferente. Aí é onde você começa a expandir os seus horizontes. Aí a coisa começa a tomar outra proporção. Quando você põe profundidade no estudo, você não fica para com aquela coisa de ficar acumulando material, de querer chegar lá na frente logo, e não estudou nada de fato com profundidade. Você vai ter que voltar lá atrás e fazer tudo de novo, cara. Não tem jeito, por quê? A sua fundação não foi bem feita, o seu odisseste não foi bem feita, as paredes não foram bem construídas. Você está preocupado com o acabamento interno da casa. E o externo, o que sustenta a casa, está... Então o que vai acontecer? A casa vai cair. Então você vai ter que construir ela de novo. Vai ter que desmanchar tudo, limpar o terreno. Agora eu vou construir direito. Isso aí, na verdade, é o que eu recebo de dúvidas e perguntas da maioria do pessoal que me procura para estudar. A pessoa já toca há muito tempo, já tem uma experiência e tal, mas eu quero voltar lá. Às vezes a pessoa já vem com essa ideia na cabeça. Eu quero voltar lá, começar do zero de novo, quero fazer direito bem feito. Às vezes a pessoa vem, eu quero estudar tal assunto. Aí eu vou conversar, dar uma especulada ali, eu vejo que ela precisa de assuntos lá de trás. Aí eu mostro para ela, você está querendo isso aqui, mas tem esses outros pontos aqui ainda. Vamos estudar isso primeiro, daqui a pouco a gente vai progredindo, vai caminhando, vai chegar no seu objetivo também. Nem sempre o que você quer é o que você precisa, só que o que você precisa, que de fato vai fazer aquela diferença mesmo significativa na sua maneira de tocar. Se você está querendo um determinado assunto, mas ainda não viu as etapas anteriores a ele, cara, sinto muito, mas você vai cair do cavalo, você vai ficar girando lâmpada ali, querendo resolver aquilo, achando que a resposta está em outro assunto mais avançado ainda, falando consigo, mas, cara, não é assim. Para, respira, olha lá para trás, olha lá na base mesmo, no basicão de tudo, lá no basicão mesmo, aquele que você menospreza muitas vezes, acha que já está tudo certo, na maioria das vezes, não está. Porque tem várias camadas, vários níveis de conhecimento sobre o mesmo assunto, você pode se aprofundar para caramba. Vou dar um exemplo rápido disso aqui, trídeo. Trídeo são três notinhas, né? A do Lá de novo, a Lá, Dó, Dó, Dó e Dó e Dó, agora sem a sétima, não é a tétra demais, é só a trídeo. Cara, isso aqui foi algo que eu tive contato 20 anos atrás, sem exagero, eu tinha 15 anos, primeira vez que eu tive contato com isso aqui, eu estou com 35 agora. O primeiro professor me passou isso aqui lá nas primeiras aulas. Até hoje, 20 anos depois, eu ainda estudo a trídeo e ainda descubro formas diferentes de visualizar ela, de aplicar ela na prática. Porque o lance não é você ficar tocando 20 anos trídeo desse jeito. Ninguém aguenta, né? Você tem que fazer coisa diferente com isso aqui. Você tem que enxergar, começar por uma nota diferente, inverter a ordem das notas, tocar numa corda só, limitar as regiões que você estuda, olhar ela do início para o fim, do fim para o início também, movimento ascendente, movimento descendente, sempre nos 12 tons. Cara, tem uma infinidade de coisas, cara, que você pode fazer, sem falar que os assuntos fundamentais são os que você usa na maior parte do tempo. Então, para que ficar preocupado com um assunto complexo antes da hora se não é ele que vai fazer a diferença? De novo, a inconsciência do problema. Às vezes você acha na sua cabeça que para tocar bem você tem que saber aquelas coisas avançadas, complexas e tal, aquela dondinha, alterada, menor harmônica, nossa, eu tenho que dominar isso aí, que eu vou tocar bem quando eu aprender isso aí. Não vai, cara. Se você não conhece a base anterior a tudo isso aí, você não vai tocar bem. Você vai, no máximo, decorar os desenhos e ficar ali perdido, copiando o que os outros fazem sem conseguir desenvolver o seu. Enquanto que, na verdade, mais de 90% do tempo, você vai estar precisando de conhecer o acorde, a trídea, a tétra de dedo, a escala, de repente, que relaciona ali. E, assim, campo harmônico maior, você vai ver 90% das músicas do mundo. Basicamente, você vai ver ideias oriundas do campo maior, o relativo menor dele. E aí, com esses 10%, você vai ver algo mais avançado. Mas, assim, ó, ouso dizer que é uns 90% das músicas aí que você ouve, principalmente nesse âmbito mais popular, você vai se deparar com ferramentas que estão presentes no campo maior. Então, esse é o grande lance. E trídea, tétra, de divisão rítmica, conhecer o acorde, saber montar uma linha de baixo, encaixar ela com os outros instrumentos. Cara, é isso que você precisa pra você ser um baixista, de fato. Porque tocar baixo não é difícil. Pegar o baixo e sair tocando, memorizando umas coisas ali. Agora, ser baixista, aí dá trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.